Postais e cartas Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz Sempre a me dizer Do que o amor é capaz Queria não lembrar ao menos O que o meu coração conheceu Que nada aconteceu Todos esses anos Eu não sei dizer Que eu não te amo Interestates and old songs Like time, they go on and all I guess I could learn to do the same Dormir sozinho Sem seu corpo ao meu lado Aprender viver sem ter você No matter how I try Some things I can't change Não sei não pensar em você Não sei não querer só você Não sei não ouvir sua voz Sempre a me dizer Do que o amor é capaz I wish I could unremember Everything my heart's been through Que nada aconteceu Todos esses anos Oh, oh, oh Oh, it's no use I can't unremember I wish I could unremember Everything my heart's been through Que nada aconteceu Todos esses anos Oh, oh, oh Eu não sei dizer Que eu não te amo I can't love you Amém Amém